A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. E uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo, que são o legado do evento, é o projeto Include. Estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia para crianças. A criatividade é infinita. E dentro do Include, a gente só oportuniza isso. A gente só motiva. Criar e fomentar ecossistemas de inovação e empreendedorismo dentro de vilas, favelas e outros territórios vulneráveis. Um evento que dá voz e dá vez para que se discutam esses assuntos e para essas pessoas participarem, se divertirem e conviverem em um ambiente tão fantástico quanto é a Campus Party. É importante tratar sobre tecnologia assistiva, que é o que me importa, porque também eu vivo isso. A Campus está sensacional! A Campus continua! A Caseita da Silva